Jumbe Spike no chão, B Olha aqui, foi do bicho, velho Meu Deus É ele, é ele É ele, porra Eu falei, velho, era só o animal O cara tava 2 barra 14, mano Ele precisava de alguém ajudando ele Muitas vezes, se você ficar xingando o cara é pior, rapaziada Diminindo o cara, você tem que motivar o cara Mano, vai dar bom, confia Você é foda Às vezes o cara é um pão Mas, mano, a mentalidade é mais de 7, velho É mais de 7, porra Você é igual todo mundo, velho Que cara bom, mano Mais 17, velho Mais quantos? Acho que mais duas E o coach, velho